É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Eu quero ouvir você descer Se tiver alguém olhando Faz a cara de pedoço Que só tu sabe fazer Mostra a malvadona o poder do Sarabona Mostra a malvadona o poder do Sarabona Vai, mostra a malvadona o poder do Sarabona Mostra a malvadona o poder do Sarabona Vai, mostra a malvadona o poder do Sarabona Vai, mostra a malvadona o poder do Sarabona Viver o sapato jogar então Então é só, então é só, então é só, então, é só Então é só, então é só, então é só, então é só Então é só, então é só Mostra a malvadona o poder de Sarabona O poder de Sarabona